Carta ao Yamato Pai, já faz algum tempo que o Senhor partiu em sua última viagem. Sinto sua falta, mas carrego comigo sua coragem, pois você me ensinou a ser forte. Você é e sempre será o meu maior exemplo. Rezo todos os dias ao Deus do RNG para que me presenteie com sua precisão. Ainda não possuo o poder de seus ganhões, nem de sua blindagem, mas com certeza, seguindo seus passos, um dia chegarei lá. Pode parecer estranho, mas você hoje é o meu maior companheiro. Mesmo solitariamente navegando no rosto, em águas sombrias e em um céu escuro, não tenho nada a temer. É como se estivesse aqui, como fazia em minha infância. Sempre por perto, em sua torre de comando, me guiando, observando e protegendo de qualquer inimigo que cruze o meu caminho. Sei que um dia estaremos navegando juntos novamente pelos mares da eternidade. Mas ainda não chegou a minha hora. Te prometo uma coisa, pai. Antes disso, irei destruir todos os nossos inimigos, principalmente aqueles que foram responsáveis pelo seu naufrágio. Não se preocupe. Isso não é uma vingança. Apenas irei terminar o que você começou. Ah, pai. Eu não irei demorar. Serei breve. Não terei piedade alguma dos nossos inimigos. Fique tranquilo. Eu estarei bem. E logo estaremos juntos. Com muito amor, seu filho Nagato. E aí? Não tem nada. Sim. Tchau, tchau.